Música O senhor é pescador, não é isso? Pescador E quantos anos de idade? Eu passava pra 70 agora, meia-nove E sempre morou aqui na região, foi? Toda a vida Morava aqui em Estremanóis? Em Estremanóis E aí o senhor nunca viu uma situação como a que tá agora? Nunca vi Na água seca, sim Na água tá seca, não E aí o senhor tá pescando aonde agora? Estrela, no Rio de Estrela Por quê? Porque não tem mais nada aqui Ninguém não pode andar mais na lagoa E os peixes, como é que tá? Os peixes tá fracos, né? Não tem condições de pescar aí mais, não? Tem condições assim, se for Tirar aquela ponta que tá lá na passagem Daquelas bueiras E fizer a ponta normal que nem antigamente Compreendem? Antigamente era um vão só Vinha a água do mar pra cá E descia a água do mar pra lá Aí vinha a peixe de lá e descia a peixe, compreende? E já faz tempo que não chove, né? Faz tempo que não chove Mas aí os peixes tão tudo morrendo na lama Tão tudo na lama morrendo E essas duas que o senhor achou agora recentemente Elas já... Ela tinha achado antes Mas não tinha como tirar porque tava cheia? Como é que era? Porque tava cheia demais Aí quando a água baixou mais Aí tem jeito da pessoa mergulhar e cavar por baixo E suspender, sabe? Pra trazer pro seco Aí eram duas dessa vez, né? Era duas Faz dois meses que o senhor achou? Não, faz mais tempo Agora que foi tirada pra fora Faz dois meses Tchau 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 Tchau